Queres ouvi-la cantar, não é? Ela vai ganhar bem que podes olhar ouvidos bicilíndricos a trabalhar. Bem! Aí vem ela. E disse bem. Estás a filmar. Views. Views. Bem. Não quero ficar bem. Deixa começar de novo. Não está bem. Não, alguma coisa não está bem. Não tem. Não. Pode ir. Tem. 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 Tem-se bem. Fumaça! Tem. Tem, tem bom cargo e boa moda". Fodido do acidente Fodido do acidente Mas vivo bem E na larga moto Estou sendo bem Sempre na moto